Música Ora boas pessoal, mais um videozinho para o canal Como vocês já sabem todos os meses a gente recebe a nossa PlayerSurpriseBox Eu mando a vir outra vez a MegaPlayerSurpriseBox Como vocês têm dado a ver, este mês já vamos com dois unboxings Ainda deve vir, é certo que tem mais um unboxing E o segundo ainda está assim antes também Mas podemos vir a ter mais dois unboxings de este mês pessoal Mas eu vou-me deixar aqui de enrolar Quero abrir esta caixa Mas vamos lá Como sempre pessoal eu não lavo nada Como vocês podem ver Aqui ainda está tudo selado Está aqui já a tesourinha a trabalhar Vamos lá Olha Então já estamos a ver uma aula Mas agora já estamos a abrir uma caixa Já está Aqui 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 Já está E Aqui Já está E Aqui Também já está Aqui Não estou a ver pessoal Vejam lá Estão aí cheiras Eu não quero ver Não sei se vocês conseguiram ver Sinceramente só Aqui É 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 Olha a linda pessoal, toda preta, olha aqui um bocadinho suja, olhem só a linda, vou apanhar aqui um bocadinho de reflexo, estão a ver, olha só, olhem só pessoal, é linda, desbojei para deixar a linda, para a minha posição, ah, já está, a igreja livre, olha, a igreja e a igreja livre, olha só, 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 está muito a ficha aqui, aqui é um aranho e coisa, olha só, olha só, olha só, olha só, aqui tem que ter a ser papel, etc, traz aqui um bocadinho de esponja, olha só, olha só, olha só, é épico pessoal, gostouzinho, vocês podem ver, produtozinhos, produtozinhos oficiais, aqui sempre a vomaram, está só lá e capoeira, vamos ver o que está atrás de mim, um pouco, ou um pouco, ou um pouco, ou um pouco, ou uma coisa de posta, estou a tirar o posta, só que um outro lado, vai lá e aí, vamos ver, o que está aqui, acho grande, que isto está Tem medo de uma cena que está aqui com outra reja. O que é isto? Não sei. Vamos tirar isto aqui. Já consegui ver um pouquinho. Pessoal, mais uma boa figura. O Lupi está brutal, pessoal. Olha só. Vou curtir aqui. O que é isto? Capitão. O que é isto? Abaixo da câmera. Capitão no médico. A Iron Man. Curte, pessoal. Vamos lá abrir. Fique tranquilo. Fique tranquilo. É a Bubble Head, pessoal. É a Bubble Head, pessoal. É a Bubble Head, pessoal. É a Iron Man, pessoal. Fique tranquilo. É a Mega Head. É a Mega Head. É a Mega Head. É a Mega Head. Não vai ter muito dentes dentro da caixa. Só vai ficar a banhar para onde? É a Mega Head. É a Mega Head. É a Mega Head. É a Mega Head. É um produto assim mais pequeno. Eu não vou tirar esta cena como está aqui. é a Mega Head. 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 Olha só a espada do Star Wars, pessoal. É rico aqui. Fique um bocadinho torto. É muito avisos. É muito avisos, pessoal. Olha. Tchuuu. 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 Oh meu Deus! Ai meu suéte! Ai ai ai! Esta daquelas da Like A Player, pessoal! Are we rushing? E ai pessoal, esta daquelas da Like A Player... Não sei se vocês conseguem usar o desenho... Não sei se vocês conseguem usar o desenho... Não é que tá fixe, pessoal! E é muito bacana! É o meu nome! É, exatamente, pessoal! E é brutal! Curti, curti! Não vai faltar aqui o tapaguinho comigo agora! Será que eu faço isso? Ah, ele tá aqui em pedindo! Estão pedindo? Ah, o Luke Buster! Onde está a pessoa? Vem aqui! Vamos ver a cara! Está brutal! Está muito difícil! Não tem até você! É um efeito! Tem uma pressão! Ai... Desculpa! Tem uma pressão... Um carro aqui, não é? Assim como é? Assinado sem descrito sem dica aí pessoal Épica Maradão Espetáculo O meu suetezinho e este pósterzinho Ahhhhh Isso parece muito bom Espera, deixa eu ver Deixa eu ver Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Escuta Mais um pósterzinho Eu só vou pôr um pessoal As três que eu já consegui só vou pôr um não aparece Eu não sei o que eu vou fazer nos outros Mas é claro Acontece aqui embaixo deste Espera é para depois pôr isto ali dentro Aqui dentro do saco Da outra vez é muito trabalhão Jesus Vá Isto é Para mim vão vir eu Se eu assisto um curiado mas para mim se não é o que é Ai veste Pessoal é para o caso Vem cá Pessoal Tipo Pécar do Batman Mas com o símbolo à frente do Super-Nome Pessoal É um póster daquilo da Like a Flay Acho que ou não Mas não é Vem lá É um tentativo a ver pessoal aí Olhem só Sim É bom pessoal Simplesmente é O que é que a gente recebeu? Só sei lá O que é que a gente recebeu? A peste de cada umel Canequinha Moimba A canequinha preferida Aqui o Bogo Head Que é divertável Aqui um pêndezinho de Hulk Buster Até tem medo, até tem medo, até não sei como é que vão ter estas coisas todas aqui para vocês verem. Espera o quê? Dá para ser a caneca. Sai. Isto é uma confusão. Eita, o que está com isso? Está aqui. Sai. Ok. Pronto. Não está? Hulk. Joker. É um cara de exercício. Mas ficas aí. Um estorzinho é a pita pessoal. Por acaso não está bem. Um estorzinho. Não sei se vos mostrei aqui. É brutal, é? É que dinossinho de fatinha de Star Wars. Um pouco mais do outro que cada um tem. Um! 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 Agora vou ver a cartinha, vocês viram mas eu era um gay, eu não vi a cartinha lá ainda, vamos lá ver. Poster oficial, espada Star Wars, muito bacana a espada. Porta-lápiz Marvel, pop-figura Hulk, ganeca Joker, pin colecionável, camisola oficial Assassin's Creed e logo se lida. Ah logo se lida, supostamente é isto. Ora, esta box contém produtos num valor aproximado de 100€ e 115€ e... é só 115€, eu pensei que faz com a vida, cêntimos. Pode consultar os valores dos produtos no nosso site likeableair.com só. Se eu não me esquecer desta vez vou deixar o site da Likeableair na descrição, para vocês poderem mandar vir também as vossas queixinhas pessoal, como vocês vêm todos os meses são produtos épicos, épicos e sempre produtos oficiais pessoal. Esperamos que tenhas gostado, lembrando-vos que todos os meses os produtos são diferentes e nem todas as playas surprise boxes são iguais. Exatamente pessoal. Eu posso receber estes produtos mas, por exemplo, um de vocês que tenha mandado vir também, os produtos podem ser diferentes. Por exemplo, a caneca pode ser outra qualquer, o pop-figura também pode ser outra qualquer, por exemplo, até pode ser uma destas que já tem aqui. O t-shirt que recebi do t-shirt, o t-shirt, o t-shirt, o t-shirt, o t-shirt do Assassin's Creed, já pode ser outra, por exemplo, podem esquecer do Assassin's Creed. Sendo assim pessoal, alguns produtos são variando. Contamos contigo na edição do próximo mês. É claro, como vamos dar pessoal. Vocês sabem, o like a play é nóis. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, likezinho, comentário, preparador, adicionais favoritos e, se possível, compreendam os próximos vídeos. Então, é tudo bem, fui!